Os óculos escuros já são um bom sinal. É que seu João Marcelino foi atendido em uma clínica e passou por uma limpeza nos olhos. Por alguns dias, precisa proteger a visão da claridade e da poeira. Agora a gente viu na reportagem do Loares que o único colírio que seu João Marcelino tinha era esse aqui, caseiro, uma mistura de água com açúcar para aliviar a dor. Agora, já depois da reportagem ir ao ar, ele já teve uma consulta no oftalmo, né? E conseguiu aí ganhar vários outros colírios. Seu João Marcelino, como é que foi? O senhor foi até lá. O que o senhor conseguiu aí, já depois da reportagem exibida? Depois da reportagem exibida, eu já recebi muita doação, remédio para mim, para a Fabrícia, que é minha esposa, né? O remédio que ela usa, remédio controlado, o carmazepina, que ela conseguiu doar também. E falou para nós que a hora que acabasse os colírios, era para nós ligar para eles, que eles iam continuar doando o remédio para nós. O catador de material reciclável sofre com glaucoma. Ele já perdeu a visão do olho esquerdo e tem apenas 60% do direito. João Marcelino recebeu uma grande notícia, vinda do João Leite, que faz parte do Premium Clube, um grupo de empresários que sempre ajuda quem precisa. Dois dos meus associados são médicos oftalmologistas do Hospital do Olho. É o doutor Renato Lime e o doutor André Adolfo. E ambos dispuseram a fazer todo o tratamento de visão que ele precisar, colírio. Tudo que for relacionado à visão dele já está sendo atendido. Seu João não poderia imaginar algo melhor. Uai, vixi, para mim foi uma alegria maior, um presente maior que eu queria, era isso aí, conseguir isso. Eu vou chegar aqui no quartinho de costura da dona Fabrícia para mostrar que eles ganharam muito mais doações. Ela já está aqui me esperando. Fabrícia, como é que foi? Depois que a reportagem foi ao ar, você que trabalha com confecção de roupas íntimas, ganhou muito pano, muito tecido para poder continuar trabalhando, é isso? Sim, ganhei. Ganhei uns panos bons para mim trabalhar agora. Vou trabalhar e, para mim, cuidar dos meus filhos e meu marido, que estavam com problemas nas vistas. Mas as surpresas não pararam por aí. Bom, o que já estava, a mão ficou ainda melhor, porque olha só, está chegando mais doação aqui, produtos Arroz Barão, que chegou na casa do seu Marcelino aqui, mas da dona Fabrícia, para poder dar mais essa ajuda. Fabrícia não segurou as lágrimas. Eu nem esperava, gente do céu. Porque a minha vida ali, do jeito que estava ali, gente, está doido. Não é fácil não, gente do céu. E a Juliana Pertilli veio aqui acompanhando o pessoal do Arroz Barão. Juliana, como é poder ajudar uma família que comoveu todo mundo com essa história, né? Sabe o que é a melhor sensação do mundo? A Barão Alimentos não se preocupa só em fazer o melhor produto para atender a todas as famílias, né? Mas a gente se preocupa também em cuidar dessas famílias. A gente veio hoje, trouxe uma doação para ela dos nossos produtos, e eu queria te dizer que a gente vai garantir os próximos três meses de alimentos para essa família aqui. Não é todo dia que a gente tem uma oportunidade tão especial de poder ajudar. E é um pedido da Record também, né? Que a gente é parceiro, está sempre junto e a gente não nega nunca. Agora olha só quanto feijão, arroz, tem também farinha de trigo. Seu João, está satisfeito? Estou satisfeito. Esperava receber tanto alimento assim? Esperava não, viu? De arrumar tanta doação quando nós arrumamos. O Arroz Barão está fazendo a diferença na vida do senhor? Está fazendo a diferença o Arroz Barão. Dá um alívio no coração saber que agora vai ter o que dá de comer para os seus filhos. Dá sim, minha irmã. E, nossa, eu fiquei tão emocionada ali fora. Eu vi aqui a caminhão ali na minha porta, chorei demais. E agradeço muito quem me ajudou. Nossa, eu fico muito feliz, de coração mesmo, pelo que meus amigos estão fazendo por nós aí. Para mim, meu marido e meus filhos. Quem puder pode ajudar ainda mais essa família, viu? É porque a casa aqui em que todo mundo mora, ela está em condições precárias. A gente vê que não tem reboco, a porta, o quarto dos meninos, olha só, foi arrancada, que acabou se soltando. Não tem móveis também em boas condições. A cama, vou pedir para o André mostrar aqui para a gente, olha só, está praticamente caindo, está bamba. A situação do colchão, isso aqui é onde os meninos dormem, gente. Então, precisa de mais essa ajuda, né, Fabrícia? Está complicada a situação aí. Está, está complicada ainda. Se alguém, assim, quiser me ajudar com material de construção, o cimento, o tijolo que eu vou passar, quero ver se eu passo o meu banheiro, tirar de dentro, pôr para fora, que está dando filtração. Os móveis de casa também, eu estou precisando. Estou precisando ainda de cama, colchão que eu não tenho, meus colchões estão ruins, a cama dos meus filhos estão ruins. Então, tem vezes que eles estão dormindo de noite, a cama desmonta, eles já dormem, do jeito que eles deitam e esmanhecem, para não levantar, para tirar tudo do lugar, esmanhece, assim, a cama caída no chão. E quando chove, molha tudo aqui dentro? Quando chove, molha tudo aqui dentro, aqui, não tremei minha casa aqui, molha tudo. Nossa, tem que estar levantando para pôr vazio no chão, para parar as goteiras. Meus trens de casa, acabou tudo, com chuva, goteira, nossa, acabou tudo meus trens. Assim que a história da família foi mostrada na Record TV Goiás, o telefone do casal não parou. A geladeira, antes quase vazia, agora estava assim. Foram muitas doações. Fabrícia não acreditava no que estava acontecendo. Ela e o companheiro de 20 anos, que tem quatro filhos juntos, acreditam que esse é só o começo de uma nova história. Tem que agradecer muito ao Oari e à equipe dele, e da força que ele deu para nós. Obrigado. Obrigado. Obrigado.